É muita droga, 400 quilos de pasta base, essa droga avaliada, como você falou, em 10 milhões de reais. É droga que não acaba mais, né? Mas foi uma força-tarefa entre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil também, militar, todo mundo envolvido, pra poder apreender toda essa droga. Tava dentro de um carro, que na verdade, quando eles fizeram um bloqueio policial lá em Jussara, eles identificaram o veículo, mas não tinha droga nenhuma. Mas já deviam ter informações, começaram a checar e começaram a vasculhar as redondezas da área. E encontraram essa droga escondida no Matagal, perto de umas folhas de palmeiras, droga que veio da Bolívia. E como a gente sabe aqui, a região de Goiás toda é rota do tráfico. Então essa região oeste também é muito utilizada, a polícia trabalha com esse serviço de inteligência. E a gente destaca o trabalho do COD, que é o Comando de Operações de Divisas, que estava junto com essa força-tarefa, realizando mais uma operação que desbancou o tráfico de drogas aqui no Estado.